É clube ideal, eventos, gravação de DVD, Império do Som, de Teresina Senhor. Vamos lá, turma! Viu, galera? Valeu! A recaída vai existir Você me liga e eu começo a te ouvir Se explicar, tentar me conhecer Que a nossa briga eu tenho que esquecer É de outra chance É o nosso amor Eu não aguento E de novo eu te dou Vou te falar Só essa vez Não joga agora Todo amor que eu te dei Acesse o canal da Império do Som no Youtube Em sua música ponto com E curta o melhor do reggae Império do Som no Youtube Império do Som no Youtube A caída vai existir Você me liga e eu começo a te ouvir Se explicar, tentar me convencer Que a nossa briga eu tenho que esquecer É de outra chance É de outra chance É de outra chance É de outra chance Eu não aguento Que de novo eu te dou O que eu te dou O que falar Só essa vez Não joga agora O amor que eu te dei O pancadão mais badalado do Piauí Está aqui Pancadão Império do Som Império do Som O amor que eu te dou O amor que eu te dou O amor que eu te dou Obrigado.